Dois traficantes foram presos com muita droga e até uma pequena plantação de maconha. Eles agiam nos bairros São João e Vale do Gavião. Quem assina a história é o repórter Miguel Mendes. Olha só, olha só a tecnologia, o conhecimento empregado, essa atividade criminosa que acabou dando em cana. Na tela do balanço, 7 e 9, que o povo quer ver. Vai! As decisões se deram no bairro São João e também no Vale do Gavião. O que chamou a atenção das equipes de investigação foi a nova modalidade. Os traficantes estão criando estufas e produzindo a sua própria droga. Plantando, desta vez, foi o que a equipe encontrou. A gente cumpriu dois mandatos de busca na região do bairro São João. Em uma das residências, a gente logrou isso em localizar droga e munição também. O indivíduo já que vinha sendo investigado pela gente, inclusive já tem outras duas passagens anteriores por tráfico. A família também toda envolvida com tráfico. E aí, posteriormente, nos dirigimos ao bairro Vale do Gavião. E lá também logramos êxito na apreensão de maconha, crack e também uma muda de cannabis, sendo cultivada de forma artificial, através de iluminação com lâmpada fluorescente. Então, esse indivíduo também já tem duas passagens por tráfico. É indivíduo que é companheiro de facção, assim como ele informou aqui para a gente. Ele disse que aprendeu essa técnica no YouTube. Diz que no YouTube tem lá e ele pesquisou. E aí já está utilizando essa forma, né? Porque exige todo um know-how para esse tipo de cultivo da cannabis para ficar melhor, segundo ele informa. Uma estufa e tudo mais? É como se fosse uma estufa, mas sendo de forma bem artesanal. Tráfico de drogas na zona leste da capital, Vale do Gavião, e que foram presos na região pela equipe da DEPRE. Os policiais, mais uma vez, trabalhando aí no combate aos traficantes, desta vez, na zona leste da capital. As informações que a equipe conseguiu chegar até eles após um trabalho realizado e o mandato de prisão que realmente consumou a prisão dos traficantes. mais uma dupla presa pelos policiais que fazem a delegacia de entorpecente de Teresina. Informações, o trabalho, toda a equipe e a gente detalhando para você que acompanha a nossa programação junto a essas prisões. Combate ao tráfico de drogas. Vale do Gavião, zona leste da capital e também aquela região, os policiais têm se ficado muito as ações para a prisão dos mesmos. Obrigado.